E aí mandelão das ruinhas, só tá pura caralho, só beat pancada em cachorro Esse é o AKKZS, faz sucesso K9 Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô E joga na timeline que a tropa adorou Você mexer nesse bundão, o papai até gostou Eu apertei até curtir você rebolando o bundão Apertei até curtir você rebolando o bundão Faz chalente, faz chalente, faz chalente com desão Faz chalente, faz chalente, faz chalente com desão Alguém vai mexer na bunda, joga no Tik Tok Vai mexer na bunda, joga no Tik Tok Faz vídeozinho dançando que a galera se envolve Faz vídeozinho dançando que a galera se envolve O DJ do baile esse cara é muito forte Talvez me mexer a bunda, tu, no Hip Hop Me mexer na bunda, tu, mexer na bunda Rebola no Tik Tok Me mexer na bunda, rebola no Tik Tok Me mexer na bunda, rebola no Tik Tok Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse pupu Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse pupu E joga na timeline que a tropa adorou Você mexer nesse bundão, o papai até gostou Eu apertei até curtir você rebolando o bundão Apertei até curtir você rebolando o bundão Faz chalente, faz chalente, faz chalente com desão Faz chalente, faz chalente, faz chalente com desão Alguém vai mexer na bunda, joga no Tik Tok Vai mexer na bunda, joga no Tik Tok Faz vídeozinho dançando que a galera se envolve Faz vídeozinho dançando que a galera se envolve O DJ do baile esse cara é muito forte Eu penso que me mexer na bunda, rebola no Tik Tok Vai mexer na bunda, rebola no Tik Tok Vai mexer na bunda, rebola no Tik Tok Tá o DJ HKZS O DJ da KZS, o monaco da coisa, o monaco da coisa O monaco da história O DJ da KZS, o monaco 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 da KZ